Quem Não Conhece A família reunida para louvar e agradecer a Deus por essa cavalgada, que é uma maneira da gente aproximar, ver as pessoas, agradecer a Deus por tudo na nossa vida. Então nós vamos dar as mãos e rezar o Pai Nosso pedindo que abençoe a nossa cavalgada. E antes disso nós vamos chamar o Espírito Santo para poder abençoar. Então nós vamos fazer o refrão do Nossa Cavalgada Será Abençoada. Nós vamos cantar assim. Nossa Cavalgada Será Abençoada Porque o Senhor vai derramar o Seu amor A cavalgada será abençoada Porque o Senhor vai derramar o Seu amor Derramar o Seu amor Anjos da minha guarda Guardai meu coração Para que eu não perca o prêmio da eleição Guiai-me pelos caminhos da justiça e da verdade Para que eu possa estar com Deus na feliz eternidade Anjos da minha guarda Espírito bem-aventurado Dá-me a mão Em todos os perigos da minha vida Para que eu possa ser fortalecido Com a Vossa Divina Graça Amém O fim da magia Que tá na paz de toda a natureza Tanta beleza inspira a poesia É um riacho em sua correnteza Então vamos pro Deus! Vamos pro Deus! Vai pro Deus! É uma trilha matada É andar descalço na terra abatida Colher a fruta amadura no cacho Cheiro de mato, água cristalina Simplicidade é um fogão a lenha Chama que invade o meu coração No fim da tarde, menina venha Olhar comigo as nuvens de algodão Simplicidade é uma doce seresta Sabia laranjeira, lua cheia e quintal É a lembrança mais pura que resta Não há preço que pague, que ela nunca se acabe Simplicidade é uma trilha, um atalho É andar descalço na terra abatida Colher a fruta madura do cacho Cheiro de mato, água cristalina Simplicidade é um fogão a lenha Chama que invade o meu coração No fim da tarde, menina venha Olhar comigo as nuvens de algodão Simplicidade é uma doce seresta Sabia laranjeira, lua cheia e quintal É a lembrança mais pura que resta Não há preço que pague, que ela nunca se acabe Simplicidade é uma doce seresta Sabia laranjeira, lua cheia e quintal É a lembrança mais pura que resta Não há preço que pague, que ela nunca se acabe A simplicidade é uma doce seresta Sabia laranjeira, lua cheia e quintal O tempo traz suas lições E as grave em nossos corações Contando a história assim como foi Mostrando os caminhos que irão nos levar Como se fossem pedras no rio a rolar Como se fossem pedras no rio a rolar O tempo dá para a história assim como foi E as grande das fonteiro e quintal Aaineda yeara é uma doce seresta Sabia laranjeira, lua cheia e quintal O tempo deixou a lheirada, lua que esta planta Peraíada de arrela, lua que tem o seu lugar E as grande das fonteiro e a peça de noite Ainda não nos levou devo a voltar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E na hora marcada em algum lugar Uma estrela virá pra lhe acompanhar A gente tem muito que agradecer A todos os que participaram Mas principalmente a Deus Que nos conduziu até aqui E agora é Todo mundo curtir a família E tá Confraternizando aí Porque tem primos aqui que nem se conhecem ainda Tá? E aí vai ser bom E vamos estar programando já do ano que vem Se Deus quiser Realmente agradecer a Deus Por todas as coisas E agradecer A presença de todos Tô fazendo esse evento aqui maravilhoso Muito emocionante pra gente É um resgate Que a gente tá tentando trazer Pra memória dos dias de hoje Também pra memória Das crianças que estão aqui Pra que elas levem isso Na geração delas pra frente É uma tradição Que meu pai e meus avós Saíam daqui Visitavam a minha bisavó No outro lado da serra Então assim É um resgate E um repasse Né? Pras próximas gerações Olhando o cavalo bravo No seu livre cavalgar Passou-me pela cabeça Uma vontade louca E também Para um cavalgar De também Para um cavalgar O nação atrevido